E aí gente, beleza? 13ª aula do curso de edição e tratamento de imagens com GIMP. Vamos ver algumas opções da ferramenta Bovê. Já sabe né? Para um minuto, curte e compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do projeto. Estamos com um financiamento coletivo lá no Apoia-se. Eu vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada na proposta e se achar legal, apoie a gente, ok? A ferramenta Mover é a ferramenta padrão do GIMP. Ao ser iniciado pela primeira vez, essa vai ser a ferramenta selecionada. Ela é usada, como o nome diz, para mover camadas, seleções e vetores. Além disso, ela possui dois modos de operação. Pegar uma camada ou guia e mover a camada atual, sendo a primeira opção a padrão. Isso quer dizer que quando temos vários objetos empilhados em várias camadas, basta conseguir clicar sobre o objeto para movê-lo, não sendo necessário selecionar a camada. Isso facilita muito o trato de uma composição mais complexa. Já o segundo modo é mais restritivo e move o objeto apenas se a camada estiver selecionada lá no painel camadas. Além de mover camadas, podemos mover seleções e vetores. Vetores são caminhos criados que podem, no futuro, virar uma seleção. Eu estou com uma seleção sobre a imagem e observe que, enquanto a ferramenta de seleção estiver ativa, eu consigo mudar a seleção de lugar. Quando eu alterno para a ferramenta mover, o seu atalho é a letra M, eu já não consigo mais mover a seleção. Outro fato interessante é que, mesmo movendo a camada, a seleção permanece. Para movermos a seleção, devemos mudar a opção de camada para seleção. Observe também que não importa se você está na mesma camada em que a seleção foi criada ou não. Dúvidas, críticas e sugestões lá nos comentários. No próximo vídeo, vamos falar de copiar e colar objetos, tanto no mesmo arquivo quanto em um novo. Até mais, gente!